Oi gente, eu sou a Ju Ribas, autora do blog Pismo Eco, e eu estou aqui fazendo a minha mala, porque amanhã cedo eu vou viajar para o Rio Grande do Sul. Eu e mais nove amigos vamos fazer uma viagem com cavalos. Vão ser três dias de cavalgadas em praias, em dunas, em lugares que prometem ser sensacionais. Eu estou bem ansiosa, e eu quero poder mostrar tudo aqui para vocês. Por isso, continue acompanhando. Se inscreva no canal. Música Como é que é o nome do seu cavalo? E o seu, Bê? Tarumã? Está todo molhado. E o seu, Kika? Delta! Delta, eu te entendi do céu. Ai, que chique. Qual que é o nome do teu aí? É o capitão, né? Não, o capitão é o capitão. Acabou. Está filmando. Acabou. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.